Oi, tudo bem? Essa é a oitava aula do nosso curso Ganho Dinheiro com Brindes e Lembrancinhas. Eu sou Denise Garceroni, do Lembrancinhas Online. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou explicar como produzir brindes e lembrancinhas investindo pouco. Na verdade, muito pouco, assim, quase nada. Mas antes de começar, eu queria pedir pra você que ainda não se inscrever no canal, pra se inscrever agora, clica no sininho pra receber as notificações. Se você ficar com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder. E já atasca o dedo no joinha, dá um like, deixa seu like aí, porque isso ajuda no crescimento do canal e sinaliza pra mim que você tá curtindo o conteúdo. Eu tenho um aviso importante pra dar. Esse curso, ele tem uma pochila, uma pochila com todo o conteúdo e ainda com planilhas e material de apoio que eu vou falar aí no decorrer do curso. O link pra comprar essa pochila tá aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente faz pra investir muito pouco, quase nada aí, pra produzir as nossas lembrancinhas. Se você tá começando o teu negócio de lembrancinha, provavelmente você ainda não tem produtos aí que foram feitos pra você mostrar fotos, mostrar pros teus clientes, né? E aí você começar a sair produzindo pra fazer um estoque pode ser muito complicado, porque você não tem noção ainda do que vai vender. Além do que, lembrancinha tem a questão da personalização, né, do produto. Como é que você vai manter um estoque de um produto que provavelmente a pessoa vai querer de uma cor diferente ou vai querer com alguma coisa escrito, personalizado, o nome do bebê, o nome do casal que vai estar se casando, enfim. Com lembrancinha é mais complicada essa questão do estoque. Então, pra você que tá começando, a sugestão é crie um mostruário, tá? Você vai pegar e desenvolver aí peças de cada um dos itens que você pensou dentro do seu mix de produto, fazer, produzir as fotos. Então, você vai ter um mostruário pra poder começar, né, pra poder mostrar pras pessoas o que você tá fazendo e colocar ali que pode ser feito em diversas cores, tá? Dar as opções ou alguma mudança de material. Enfim, cria um mostruário porque essa é a melhor maneira de você economizar e não ter que fazer um estoque de produto que você nem sabe se vai conseguir vender. Quando eu trabalhava vendendo lembrancinha, eu optei por trabalhar só sob encomenda. Então, no primeiro momento, eu comprei alguns materiais, produzi ali o meu mostruário e coloquei à venda. Conforme os pedidos iam entrando e eu ia produzindo as lembrancinhas, eu fui fotografando, né, cada um desses pedidos de forma que eu conseguisse ter ali um acervo de fotos com variações de cores, variações de modelo pra poder ir apresentando, então, pras pessoas conforme elas fossem, tivessem interesse ali pelo meu trabalho. Com isso, eu consegui investir praticamente nada, porque eu ia comprando material conforme a necessidade, produzia e fazia a entrega. Então, essa é uma opção bem bacana pra quem quer começar e vai investir, nada, você investe pouquíssimo, investe basicamente nas ferramentas que você vai precisar usar, claro, e no material ali necessário pra entregar aquele produto específico. A única desvantagem que tem de trabalhar dessa forma é que, às vezes, entravam alguns pedidos que a pessoa tinha pressa em receber. Ela não podia esperar aquele tempo que eu precisava pra fazer a produção, né? Então, nesses casos, eu acabava perdendo aquela venda. Mas isso era uma coisa que não acontecia com muita frequência, tá? Dentro da minha loja de lembrancinha, já tinha avisado ali que eu tinha um prazo de 20 a 30 dias úteis pra poder fazer a entrega, pensando que isso ia pra produção, pensando que eu teria outras coisas sendo produzidas simultaneamente, ainda tempo de correio e tudo mais. Então, existe a grande vantagem de você não precisar investir e a única desvantagem é não ter ali o produto pra pronta entrega. Agora, se você já trabalha algum tempo aí com lembrancinha, você já tem uma noção de algumas coisas que saem com bastante frequência, algum produto aí que as pessoas pedem bastante. Então, de repente, você pode manter ali algum estoque pra poder atender essa demanda de pronta entrega, tá? Agora, realmente, pra quem tá começando, é impossível saber o que vai vender mais, porque não dá pra gente ir pelo gosto da gente, não dá pra ir só pelo aquilo que a gente acha que é modinha, né? Às vezes, você vai produzir, o produto vai encalhar, e o produto encalhado, o produto na prateleira, é dinheiro parado. Eu falei aí que eu levava, que eu colocava lá na minha loja, 20 até 30 dias úteis pra fazer a entrega, né? Por quê? Porque eu levava uns 15 dias, mais ou menos, no processo de produção e eu comprava o material que eu ia precisar especificamente pra aquele produto. Eu fazia isso porque, na minha cidade, eu morava em São Paulo, nessa época, e na minha cidade era fácil, né? Eu encontrar os produtos à venda, as lojas não eram distantes e tudo mais. Só que isso acarretava no que eu falei de eu não ter o produto lá pra pronta entrega. Se você quiser tentar fazer um meio termo, de não ter um tempo tão longo pra você poder fazer a entrega, né? Contando aí o tempo de compra, o tempo de produção e de você ir até o correio pra fazer o despacho, ainda o tempo de entrega do correio, é você comprar e armazenar um pouco da matéria-prima que você usa, tá? É melhor a gente ter matéria-prima, né? Pra usar, que dá pra fazer diversos produtos armazenados, do que ter o produto pronto. Porque aí não tem jeito, já tá pronto ou é aquilo ou não é aquilo que o cliente pediu, né? Só recomendo, só lembrando da aula anterior que eu falo de produtos que podem estragar, né? Matérias-primas que podem estragar com facilidade, como é o caso do biscuit. Então, tem que ter esse tipo de cuidado, esse tipo de olhar pra você não comprar, deixar ali guardado e na hora que for usar, tá estragado e você perder dinheiro que você investiu ali em matéria-prima de produção. Uma outra dica importante é você ter uma ficha de produção. É uma ficha que ela vai conter todos os dados ali do pedido e que ela vai acompanhar o pedido, ela vai estar junto com o que você tá produzindo em todas as etapas até o despacho, tá? Isso vai facilitar bastante quando a gente recebe, né? Pessoas que já estão recebendo aí muitos pedidos, pra que você não faça confusão. Você sabe exatamente, por exemplo, qual é o modelo, qual é a cor e outras características que você tenha combinado com o cliente. Então, se vai um lacinho, se não vai lacinho, se vai cartãozinho, se não vai ser embalado, se não é, enfim, todas as características daquele seu pedido pra evitar que ocorra algum equívoco aí, porque imagina você fazer toda a produção, né? De uma lembrancinha e na hora de despachar, você despacha a lembrancinha pra pessoa errada, você se confunde ali, porque tem alguns pedidos parecidos. Então, cria uma ficha dessa, faz uma ficha dessa e ela vai acompanhar o pedido em todo o processo de produção. Na apostila tem um modelo dessa ficha, se você quiser aproveitar aí pra usar o modelo que eu usava na minha produção. Claro que uma dica importante pra quem tá pensando em produzir, lembrancinha, gastando pouco, é você saber onde comprar, né? Então, quem mora em grandes cidades, existem centros comerciais ali que você consegue encontrar uma variedade grande de lojas, né? No mesmo lugar que tem matéria-prima pra você produzir diversos tipos de itens, como é o caso da região da 25 de março em São Paulo. Mas, eu entendo que tem pessoas aí que moram em diversas partes do Brasil e que às vezes não estão próximas, né? De uma região dessa, ou que na cidade não tem. Eu recomendo, então, que faça essa compra pela internet. Tem inúmeras lojas que vendem esse tipo de produto. E na nossa apostila tem link ali pra várias lojas como sugestão pra você adquirir, então, esses teus itens pra produção. E lembrando também que você precisa pensar aí nas técnicas, né? Que você vai usar. Quanto menos técnicas você pensar em colocar ali na produção das tuas lembrancinhas, isso vai te facilitar na administração do tempo, né? De produção. E a administração do tempo de produção implica em redução de custo. No nosso site tem algumas... Ensina algumas técnicas de produção. E aqui no nosso canal do YouTube, também você vai encontrar alguns vídeos ensinando. Espero que você tenha gostado das dicas dessa aula, que te ajude aí a ganhar dinheiro com brindes e lembrancinhas. Lembrando que a apostila do curso, com todas as informações que eu tô passando aqui nas todas essas aulas, além de planilhas, além de outros materiais de apoio. O link pra compra dela vai estar aí embaixo, na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra se inscrever agora e ficar por dentro de todas as novidades que eu vou publicar por aqui, além de todas as aulas que ainda estão por vir. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho